Música Bom dia pessoal do Youtube Eu sou Igor Rodrigues do canal Vida das Abelhas E hoje pessoal eu trago pra vocês um vídeo top de colheita de mel Vocês vão gostar demais e vão ver que é abelha bruta Mas antes de tudo, se inscreva no canal pra ajudar a gente a crescer a cada dia mais Porque o canal cresce com a ajuda de Deus em primeiro lugar e de segundo graças a vocês Tá bom? Então se inscreva, compartilha e bora aprender Olha só pessoal, a máquina que a gente vai usar pra colher o mel hoje é essa máquina aqui, tá? Muita gente me pergunta como ela funciona Aqui ó, a gente liga, desliga, é uma máquina portátil, tem como carregar ela aqui Que é um fuzil caso queime, tá bom? Aqui ó, todo o potinho pra encher Aqui é um filtro, porque se caso passar a abelha aqui ó A abelha ela não cai no motor, se cair no motor ela estraga, tá? Pito aqui ó, de inox, tá? Pra eu colocar o mel, eu trouxe aqui também um potinho ó Aqui ó, trouxe um potinho aqui ó, tá até escrito Aí eu vou colher o mel de urussu amarela, tá? Vou colher o mel verde também, vou tentar achar mel verde aqui Porque agora a época do frio é comum aqui nesse meio de panela Esse aqui não tem nada escrito Mas eu trouxe aqui ó, três potinhos São 500ml cada potinho desse, tá? Olha ó, mel verde Aí ó, abelha Bruço preto também tem aqui E a data que foi colhida, tá? Mas quando chegar lá Eu vou mudar esse rótulo direitinho Colocar um rótulo mais bonitinho Ok? Então tá aqui os potinhos Tá aqui também a tampa Olha aí a tampa ó Bacana, agora vamos lá pra colheita Olha aí pessoal Vou começar por esses potes aqui ó Eu vou colocar nesse potinho aqui, tá bom? Depois eu vou estar utilizando ele Deixa ele aqui no cantinho Vamos lá ó, sugar Olha como a máquina é potente ó Suga todo o mel ó E o pote é grande hein pessoal E aqui não tem alimentação, tá? A gente não alimenta Essas abelhas que são aqui Por causa disso Que eu tô colhendo esse mel Pra consumo mesmo Com total higiene, tá? Não tô usando luva Mas não tô tendo contato aqui com o mel O mel simplesmente tá no canudinho aqui ó Que tá desinfetado E a máquina é forte pessoal Olha aí pra vocês virem ó Vai puxando Vai sugando ó Eu vou colocar a própria pontinha aqui ó É cera mesmo Não tem problema Só toma cuidado pra não entupir Aqui pessoal Tá na época da florada, tá? É por causa disso que eu tô colhendo Muita gente me pergunta Qual é a época certa de colher? A época certa é na primavera e no verão Mas como aqui na primavera e no verão A flor atrasou Porque choveu demais A florada abriu no inverno Então as abelhas Elas estão recolhendo muito alimento Então eu quero liberar espaço Pra próxima colheita Que eu vou fazer Ou o próximo mel que entrar Eu deixo pras abelhas Entendeu? E outra coisa que vale lembrar Que essa máquina aqui Ela é muito importante Que você não danifica os potes As abelhas simplesmente vão Vão depois cobrir isso aqui de novo E vão colocar o mel Colocar o mel e cobrir Muito simples Tem muito mel Mas tem muito mel mesmo Olha que tanto de mel Se você quer pólen Pólen eu não mexo Olha essa cor desse mel Verdinho Não sei se tá dando pra vocês verem Verdinho Esse é do verde Quando eu achar um verde Eu vou colher um separado Olha mais um verde Olha Esse aqui é verde Não vou colher Eu vou colher separado Tá pessoal? Os que for verde Eu vou colher separado Esse aqui também é verde Olha aí Os verde eu não vou colher Ele nesse aqui Eu vou colher separado Dá pra ver Porque o verde é diferente Esse aqui não é verde Olha aí Olha aí pessoal Colhi os potes aqui Que não era o mel verde O mel verde vai ser outro vídeo Que vocês vão ver aí no canal Tá bom? O mel verde tem um aqui Tem outro aqui Tem outro aqui no meio Tem um aqui mais na ponta Mas ele eu vou colher separado Porque eu quero ter um vidro De mel verde Entendeu? Mas eu vou mostrar pra vocês A quantidade que deu Olha aí pessoal O mel que eu colhi aqui Só essa caixa Olha o tanto de mel que deu E aqui tem mais Tem 70 caixas Mais ou menos Dessa abelha Imagina se eu colhesse A colheita que não ia dar Olha aí que top Olha isso aqui Olha o tanto de mel Só colhi da melgueira O ninho eu deixei Tem muito mel no ninho Eu não tiro do ninho Igor, mas por que o mel Tá espumando assim? Geralmente quando a gente Puxa nessa máquina Como o mel Ele cai aqui dentro Ele dá uma espuma Tá? Se você for embalar Mel de ápia Ou qualquer outro mel E jogar ele forte Dentro do vidrinho Ele vai dar uma espuma Em cima Esse daqui é a mesma coisa Mas só que esse mel Ele assenta Tá? Igor, então é açúcar? Não, não é açúcar pessoal E eu vou colocar ele no frasquinho Pra ele embalar Pra eu já levar ele embora Olha só pessoal A quantidade de mel que deu Olha Não é de urussu amarela Tá? Vou tirar até esse lá Que eu trouxe Pra colher um de cada Mas só que uma caixa Olha o tanto que deu Aqui pessoal Tem 500ml de mel Só uma caixa Me deu aproximadamente Vamos calcular Uns 700ml de mel Uma caixa pessoal Olha só Esse mel aqui Geralmente ele é vendido Em média aí Vamos colocar Um litro Vou colocar um litro Em média 300 reais Porque é de uma abelha Muito rara Tá? É Se fosse Já tá aí Seria em torno Também de uns 300 reais Tá? Essa abelha É produtiva demais Olha a quantidade De mel que isso deu Pessoal Não é pouco não É muito Olha aí Pra vocês verem Olha o tanto Show demais né? Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Vou até colher mais Pra completar esse vídeo E levar dois E eu vou fazer um vídeo Da colher do mel verde E eu quero que vocês Acompanhem comigo aí Tá bom? No mais um grande abraço Compartilhem o vídeo Pra mais um E fiquem todos com Deus Tchau Tchau Tchau